Mercado Big Oferta Nossa família cuidando da sua família Nesta sexta e sábado tem super ofertas de verão Óleo de soja Cocamar 900ml 6,98 Café Evoluto 250g 3,89 Leite Guatal Piracanjuba 1 litro 3,59 Coxe sobregoixa de frango com dorso congelado 1,5 kg E tem mais ofertas Biscoito Piraquê Leite Maltado 160g 2,38 no clube de descontos Coca-Cola tradicional 2 litros 5,99 no clube de descontos Cerveja Antártica Latão 3,08 no clube de descontos Ofertas válidas para esta sexta e sábado